Playman, é Medli Agora a gente vai tocar a música Nero Não é o Calígula, é Nero Eu vou te cunha a sua mãe Vou te cunha a sua mãe Sente chupado o dia inteiro Enche o que você faria Do Apocalipse de São João Mitologia, magia negra Eu não vou te esqueceria fácil Se você merca no Império Com um banho de bolos cantados Uma linhada de ratos Eu amecei aquela velha causa bacana Igual o velho que tomava cachaça Cometeu eu, mas o que sofreu a vida Que se arraba em nego de cachaça O seu rosto era um emaranhado de tripas Que seu nome é E aí E aí E aí Que seu nome é E aí E aí O Imperador faz o diabo E filho daquela piranha Em nome de paz e de filho do Espírito Santo Abentecendo o Imperador Quem fosse conseguir a sua voz Ele te vale um dia inteiro Pede no que você faria A corraia do sentido atual Era a dor tem a palavra sagrada Estatado na apologia ao crime E carregando seu sangue cheio de CCC Se eu goste da língua em outros regimes Eu abastei aquela peleca Quando não cabe Igual o padre que analisava crianças E fazia confissões Botava na Bíblia o dinheiro Que ficou na alfandega O Imperador faz o diabo Pega o dinheiro Ela virai-a, virai-a Em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo Homem de Sábado, Imperatone Vai cobrar, vai ter volta E o Império, onde eu não vejo mais salvação Abro as portas para o fogo Em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo Vai, vai, vai de volta Vai cobrar Vai, uma hora a conta chega, meu irmão Uma hora a conta chega, meu irmão